Oi, no vídeo de hoje eu vou te ensinar como guardar alface, agrião, rúcula, qualquer tipo de salada na geladeira de uma forma que elas durem muito tempo, não estraguem e não gerem desperdício pra você. Eu nunca comi a salada porque eu moro sozinha tem muitos anos. Toda vez que eu comprava uma cabeça de alface o que acontecia era que quase metade ia pro lixo porque tragava. Ou secava, ou ficava murcha e meio que apodrecia rápido. Eu nunca aprendi, nunca soube guardar essas folhas, então eu ficava muito frustrada e meio que parei de comprar porque eu comia vegetais e é isso aí, tá tudo certo, não precisava da salada. E assim, você vai pesquisar sobre isso, qual que é no geral a recomendação? Usar um saquinho plástico com papel toalha dentro. E aí você gera dois lixos pra guardar suas folhas na geladeira. O que eu pensei? Bom, se precisa ter um lugar fechado, ou seja, um saco plástico, vai funcionar num pote também. E se precisa ter papel toalha, a função dele é absorver a umidade, vai funcionar com um pano também. Então eu vou testar. Então a solução que eu encontrei é bem simples, é colocar as folhas num pote e fazer camadas de pano. E assim, esse pano vai absorver a umidade, vai manter as folhas bem fresquinhas. E elas não vão estragar, e elas duram assim, ó, 15 dias na geladeira sem exagero. Não é clickbait, não é mentira. Você pode testar que vai funcionar. Eu vou te mostrar como que eu faço aqui em casa, o que pote que eu uso, como que eu faço com o pano, pra não ficar nenhuma dúvida. A primeira coisa que você vai fazer é tirar as folhas e lavar. O ideal é que você faça isso aqui de lavar e guardar assim que você chega da feira. Mas se você teve que esperar umas horas e não deu pra fazer isso na hora, e se as folhas murcharam, você pode colocá-las na água, assim, ó, e deixar na geladeira por uma meia hora, pelo menos, que elas reidratam e ficam bem bonitas. Aqui eu tenho agrião e alface. Agora eu vou lavar e na volta eu venho guardar essas folhinhas. Se você tiver, você pode usar uma centrífuga de salada pra tirar o excesso de água. Senão, você tira o excesso de água com um paninho de prato mesmo. Olha o tanto de água que fica aqui no fundo. Aí é só colocar seu paninho. Esse aqui não é exatamente um pano de prato, mas comece colocando uma camada aqui. Eu dobro ele no meio, tá vendo? Pra ficar, ó, do tamanho certinho do pote. E aí você traz essas folhas aqui, que já estão com pouca água, e coloca, vai fazendo camadinhas de folhas e de pano. E aí você traz essa folha. E aí, me conta se você já sabia dessa técnica, se você usava uma parecida, se você, de repente, usava papel toalha dentro. A ideia é não só não gerar o desperdício da salada, mas também não precisar ficar gerando lixo de coisas que são descartáveis, como papel toalha, como saco plástico, né? Não tem necessidade da gente gerar esse lixo se a gente pode botar dentro de um pote com um pano. Então, se você já usa essa técnica, porque viu, por exemplo, lá no meu Instagram, quando eu já falei disso, e aprovou, deixa aqui nos comentários pra incentivar as pessoas a testarem, porque é muito simples e vai revolucionar a salada do seu dia a dia. E depois fica muito mais simples, né? Porque já tá lavado, já tá pronto, já tá tudo certo. As folhas duram bastante tempo, então é só pegar um tanto de folhas do potinho pra comer na hora do almoço, da janta, pra fazer um sanduíche, quando você quiser comer uma folhinha aí na sua casa. Se você gostou dessa dica e se você quer mais informações pra gerar menos desperdício na cozinha, eu tô preparando um ebook novo que é só sobre cozinha. Então, se você quiser receber o aviso de quando ele estiver pronto, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você deixar seu e-mail, e aí eu te aviso quando ele estiver pronto. A ideia desse ebook é ensinar a gerar menos desperdício desde a hora de planejar as compras, na hora de fazer compras, na hora de guardar. Então tem dicas como essa das folhas, mas tem outras também, como vários vegetais podem durar melhor, como várias outras coisas podem durar mais tempo na sua dispensa, geladeira e congelador. E tem várias receitas que priorizam o não desperdício de alimentos. Então, feitas com talos, com casca, com resíduo. Então, se você quiser receber o aviso de quando esse ebook estiver prontinho, deixa o seu e-mail aqui, que você vai ser avisado primeiro. Não que tenha que ter pressa em ser avisado primeiro, mas daí você não perde essa informação. Bom, é isso. Até mais. Tchau! Tchau! Tchau!